E, amigas, amigos que nos ouvem, que nos acompanham através da WebTV, Mansão do Caminho, seja a paz do Senhor conosco. Quando eu li faz muitos anos a obra ditada ao médium Chico Xavier pelo espírito André Luiz, Nosso Lar, chamou-me a atenção, a referência que ele fez a um clarim que, em 1939, poucos momentos antes do início da Segunda Guerra Mundial, tocou nas regiões do mundo transcendente. Esse som especial era o sinal de que o planeta terrestre se encontrava sob rude provação. A guerra, que se iniciava a 1º de setembro daquele ano, quando a Alemanha invadiu a Polônia, irá distender-se dolorosamente, ceifando mais de 60 milhões de vidas. Os benfeitores da erraticidade, responsáveis pela pátria brasileira, convocaram as entidades laboriosas para atenderem aqueles que desencarnassem no fragor da grande calamidade. E, ao apresentar Nosso Lar, André Luiz nos dá uma notícia muito consoladora do mundo espiritual, de onde viemos, para onde retornaremos. No mês de setembro passado, estávamos em nossa atividade oracional, quando o espírito Manuel Filomeno de Miranda acercou-se-me e falou-me que pretendia escrever uma obra porque a sociedade terrestre estorcegava-se sob a grande pandemia da Covid número 19. E os espíritos, para se comunicar com todos os membros da comunidade em que eles se encontram, utilizaram-se de um significativo clarim, que emitiu um som característico, ouvido por todo o planeta na sua faixa espiritual, anunciando que a Terra experimentava um instante de terrível aflição e que ele, como outros tantos, aos milhares, foram convocados para descerem as profundidades do mundo físico com o objetivo de auxiliar as criaturas da primeira linha, a linha de frente, médicos, paramédicos, enfermeiros, auxiliares de trabalho nos hospitais, aqueles que estavam expostos ao contágio da terrível enfermidade. E também para inspirar os indivíduos saudáveis a evitarem a qualquer custo o contágio da doença perigosa. E neste admirável conjunto de reflexões, eles estavam preparando equipes para receberem aqueles que fossem vítimas imediatos da pandemia, os que desencarnassem. E a partir de meia hora, aproximadamente, depois do nosso diálogo, ele começou a psicografar. A psicografia demorou três meses. Era um período em que a minha saúde não estava numa das suas melhores fases. E muitas vezes tivemos que interromper o trabalho para atender alguma urgência orgânica. Porém, sob a proteção de Deus e o amparo dos benfeitores da nacionalidade brasileira, sob as bençãos do Cruzeiro do Sul, ofereceram-nos a energia indispensável a concluirmos a obra e a apresentarmos no fim do ano, em dezembro. Ela passou a denominar-se nos rumos do mundo de regeneração, porquanto, sendo uma enfermidade calamitosa e também a abertura de uma nova era, a sociedade terrestre vem realizando o seu períplo de maneira gigantesca, gloriosa e cheia de surpresas. Na área da ciência e da tecnologia, atingimos faixas elevadíssimas. As cirurgias médicas, através de robots, são um dos pontos máximos. O descobrimento recente da célula por meios magnéticos, a fim de que se possa trabalhar essa entidade básica da organização fisiológica. Os encontros a respeito da magia das neurocomunicações do cérebro. Toda a circulação do sangue, atendendo a 300 bilhões de células especializadas neste organismo fascinante e todas as comunidades de locomoção. Do ponto de vista da inteligência artificial, chegamos a um ponto que fascina e as comunicações através das redes sociais, pela internet, falam-nos de um mundo de beleza e de venturas que nem todos temos sabido aproveitar. Mas, se olharmos a criatura humana do ponto de vista ético-moral, ficaremos algo desiludidos. Porque ainda continuamos presos aos instintos fundamentais, aos instintos primários. Comer, dormir, praticar o sexo. E daí retirarmos os prazeres que dizem respeito às sensações. No momento em que o ser humano, na sua viagem antropológica, conseguiu sentir emoção e exteriorizá-la, entramos no campo superior do nosso pensamento. E a primeira emoção que nós possuíamos é a de natureza do medo. O medo foi o primeiro sinal do nosso cuidado, da preservação da espécie para impedir que nosso corpo fosse, ou seja, ceifado por qualquer circunstância da morte. E, de imediato, vieram várias emoções. Ao lado do medo, o terror, a suspeita, a desconfiança, a necessidade de vigiar, etc. E, logo depois, fomos tomados pela ira. Não podendo nós superar o medo, a ira veio juntar-se-lhe em nosso organismo intelectual. E a ira trouxe consigo o ódio, a vingança, a perseguição e todos os fatores dissolventes que nos abalam profundamente. Por fim, chegou o amor. Esse amor dúrcido e nobre com que Jesus, nos afeiçoando até hoje, ensina-nos a amar. E como o medo, a ira, são bem mais antigos do que o amor, ainda estamos nas faixas primárias do imediatismo, pelo medo, pela agressividade, pelo desrespeito ético do que em favor da busca de si mesmo, da viagem interior, do pensamento socrático, do autoconhecimento e também do amor ao próximo, como a si mesmo, proposto e realizado por Jesus. Então, o nosso planeta escreverá o ínclito codificador do espiritismo. É um planeta de provas e de expiações. Porque os espíritos que aqui nos encontramos ainda detêm-nos nas faixas primárias desse processo, nessas emoções mais bárbaras que dizem respeito ao instinto do que à afetividade. Mas da mesma forma que os seres progredimos, os planetas evolvem, eles saem da faixa primitiva, daquele instante de gás e de condensação, dos tremendos movimentos das placas tectônicas e da atmosfera venenosa sobrecarregada de gases tóxicos, para termos as dúlcidas primaveras, as maravilhosas mensagens perfumadas das flores, a radicadeza do vento brando, que de vez em quando se torna de natureza tissumânica. Ainda estamos nesse momento de beleza e lágrima, de encantamento e decepção, em que nós olhamos os céus e nos fascinamos e olhamos a terra e temos o pé do lodo das nossas pseudo necessidades, das nossas paixões. Mas a terra também está evoluindo. Se retornarmos, pelo menos em um momento, ao nosso período anterior, primário, podemos ver-nos nas fases terríveis, das contínuas erupções vulcânicas, dos grandes terremotos e marmotos que ainda acontecem, das faixas de ajustamento do planeta e ainda naquela fase primária, simiesca, talvez, ou ainda mais atrasados. Então, nós evoluímos até esta faixa de uma relativa estesia, de uma beleza, de um discernimento, de sonhar com as estrelas e contá-las nas galáxias incontáveis. Mas ainda não aprendemos a amar. Nesse sentido da autodoação, do milagre da vida, para que o planeta passe para o mundo de regeneração. Ainda Allan Kardec, na sua obra extraordinária de caráter filosófico e científico, a última obra publicada em 1868, ele nos fala a respeito dessa transição planetária. Quando nós deixaremos os vestígios do mundo grosseiro para podermos aspirar as bênçãos de um mundo suave. E é exatamente isso que o Espírito Manoel Filomeno de Miranda vem tratar, mostrando que a pandemia, que é resultado da nossa situação evolutiva, espiritual, que não é capaz de abranger as fases grandiosas do sentimento de amor, mas é capaz de fomentar a guerra, da traição, da angústia, dos horrores, da destruição de vidas, pelo prazer de gargalhar de natureza patológica em que nos comprazemos. Então, essa jornada na busca do mundo de regeneração é exatamente o período de sofrimento que estamos atravessando e que, por certo, se prolongará em outras facetas que nos escapam. Então, o Manoel Filomeno de Miranda nos conta que, naquele soar de clarim, as entidades da sua e de todas as regiões do planeta na faixa espiritual ficaram atentas às determinações de Jesus Cristo, nosso guia, o nosso padrão de vida. E a determinação era agora vão a amada e terrestre, a bela Gaia, e deem a sua vida ao amor para apressar o seu desenvolvimento moral. Porque o intelectual já atingiu uma base que falta agora a estrutura para poder manter-se. Ou, pelo nosso primarismo, destruiremos grande parte da sociedade. A ética já coloca os de margem e da civilização. Então, o livro nos fala de como é a vida espiritual. Não há uma surpresa, porque a vida terrestre é uma cópia imperfeita da vida espiritual. Então, dessa comunidade de espíritos felizes desceram ao planeta milhares de grupos e, entre esses, a regueira no qual o espírito Miranda se encontra. Ele foi constituído de maneira a ter elementos que possam trabalhar com afinco nesta hora difícil da humanidade. Então, foi destacado um grande microbiologista, Eudalbo, que viveu no Rio de Janeiro e continuava no além, dedicado a inspirar aqueles que na Terra estão trabalhando no reino desses micróbios, desses vírus destrutivos, para mantê-los em estado de hibernação. Afim de que não despertem para as tragédias que vimos com a AIDS. E agora estamos vendo com o Covid, e vimos nesse íntere com as picadas dos insetos que ainda nos ameaçam em estados epidêmicos locais. Então, veio convidado o espírito nobre, Francisco Spinelli, um grande trabalhador do espiritismo no estado do Rio Grande do Sul. E esse gaúcho que nasceu na Itália, deu a sua vida a edificação da doutrina espírita nas grandes terras fronteiriças do Brasil, com o palco hispano-americano, Uruguai, Argentina, Paraguai, etc. E então, Francisco Spinelli, uma entidade que logrou uma posição de destaque na comunidade dos espíritos felizes foi convocado. E assim também outros, como o venerando Eurípides Massanufo, o apóstolo sacramentano, que por volta de 1910, 1918, com uma mediunidade ímpar, semelhante ao grande preparador para os fenômenos da mediunidade angelical de Francisco Cândido Xavier, depois, Eurípides Massanufo, foi esse cristão que se desdobrou da caridade e do triângulo mineiro ele acendeu uma tocha que se transformou num incêndio que é a prática da caridade em sacramento, em Araxá, em todas aquelas cidades circunvizinhas. mas não foi esquecida a presença de uma médium, uma senhora que trabalhou no Rio de Janeiro ao lado de uma veneranda servidora da causa de Jesus. A senhora Amália foi convocada para vir à terra na condição de médium a atender os espíritos mais infelizes e teimosos que nesse íntere estivessem propiciando dores às criaturas terrestres e que por sua vez necessitem da evolução para encontrar Jesus. E com essa equipe mais algumas almas queridas eles vieram ter um pouso um local de atividade uma instituição espírita no seio de várias partes do Brasil. A deles aqui na Bahia numa região florida próxima do mar outra em Manaus outra no coração da mata amazônica outra para o oeste em suma em toda parte um grupo de benfeitores cuidava de atender a essa população vitimada pelas aflições e ao chegarem à terra na entidade que ia servir de base de realizações dando-lhes ensejo de visitar hospitais de atender pessoas sofredoras de todos os já eis eles foram recepcionados pelo mentor da entidade que apresentou todo o serviço de caridade que ali se realizava razão pela qual essa instituição foi convidada para sediar os apóstolos da última hora e então ele começa a descrever como foi a recepção a primeira reunião mediúnica a médium a má liga dos sofredores com uma plasticidade mediúnica das mais respeitáveis e a servir de médium espírito desencarnado a espírito desencarnado porque o pai trabalha até hoje e nele Jesus também trabalha então nós também trabalhamos depois de desencarnados e a primeira reunião Amalia é uma veneranda trabalhadora e vem para atender a médium terrestre que trabalha na instituição elegida Malvina Malvina havia sido nesta reencarnação uma sofredora trazendo páginas de dor do seu passado próximo e remoto algumas marcas de um suicídio no século 19 ela estava no processo de reabilitação e nós vimos a média unidade com Jesus através de Malvina sempre abrigada sempre com recursos para fazer o bem e de Amalia a sua representante no mundo espiritual aí recebem todas as instruções os espíritos generosos estabelecem a atividade que deveria ser desenvolvida e essas atividades são a alma do livro que nos está levando ao mundo de regeneração por fim nós tomamos conhecimento de como agem os espíritos do bem e os espíritos da ignorância Allan Kardec o verá perguntado aos guias da humanidade interferem os espíritos em nossa vida e eles responderam muito mais do que pensais a ponto de serem eles que vos conduzem é que vale dizer que de acordo com nossas ondas mentais e espirituais vibratórias nós atraímos espíritos que se encontram nessas faixas evolutivas e que se nos transformem em gozes ou em benfeitores então nós vamos ver que muitos de nós encarnados além dos nossos compromissos e dívidas somos vítimas conscientes ou inconscientes de obsessões de interferência de espíritos perversos que nós transformamos em inimigos em passado não muito distante então desfilam nas várias reuniões mediúnicas feitas no mais além no mundo espiritual com médiums desencarnados e médiums encarnados com doutrinadores da equipe que veio para esta área e doutrinadores terrestres nós vamos ver a alta responsabilidade das sessões mediúnicas vamos considerar o que Allan Kardec diz que as reuniões mediúnicas devem ser sérias abordadas e trabalhadas pessoas sérias porque uma pessoa que seja vulgar uma pessoa de nível moral muito baixo não é capaz de aspirar pelas elevadas finalidades de uma atividade mediúnica com Jesus porque lhe falta a cada um deles esse valor básico que é a onda mental é o pensamento que rege o universo é o fluido cósmico de Deus preenchendo todo o cosmo é o amor da divindade dando vida e movimento a todas as células aos seres de natureza encarnada ou de natureza desencarnada aparentemente inanimados uns animados outros é essa onda vibratória que nós vamos encontrar na seiva da planta no instinto dos animais na emoção da criatura humana no perispírito que é o grande depósito das energias e dos feitos ele é a grande sede psíquica daquilo que nós fazemos e eu encarregado de nos modelar para as experiências de resgate ou para as experiências apostólicas essas experiências de socorro ao mundo na condição de benfeitores da humanidade então nós vamos descobrir que existem colônias de espíritos inferiores que se comprase no mesmo estágio de natureza mental emocional principalmente no instinto aquele da ira à vingança por exemplo no passado em nome da religião a humanidade cometeu crimes ediundos se nós nos recordarmos das cruzadas desde o século 11 e vermos as calamidades das cruzadas contra os muçulmanos que tomaram Jerusalém e que na Europa dizia que a sepultura de Jesus estava sendo violada convenhamos uma sepultura em que ele não se encontra e da qual ele saiu ao terceiro dia é portanto uma sepultura como outra qualquer por onde naturalmente ele passou em corpo humano então começa a calamidade da guerra cujos efeitos até hoje separam o oriente do ocidente as guerras o terrorismo a animosidade embora oriente o ocidente se completem quando eu vejo o nosso alfabeto quando eu vejo os nossos números que gratidão aos árabes que conseguiram apresentar os nossos caracteres apresentar os números de uma maneira fácil e também os romanos nos dados algoritmos típicos as matemáticas muito típicas das domutrinas muçulmanas do oriente e as conquistas que cada parte da humanidade tem a predisposição evolutiva de aprimorar determinados valores países cuja tecnologia é perfeita e países onde o amor tem presença mais constante onde a humanidade registrou o maior número de apóstolos de abnegados de servidores da humanidade onde vieram os missionários de Deus para conclamar o mundo na sua hora negra logo depois nós tivemos a santa inquisição e tivemos a ocasião de acompanhar os movimentos cristãos primitivos que eram muito violentos às vezes contra as crenças locais de cada país onde surgiam esses movimentos ainda hoje eu meditava muito na vida de um desses espíritos notáveis Santo André André o irmão de Pedro de que a Bíblia fala tão pouco de Pedro nos fala muito mas André parece que era introvertido mas era de absoluta confiança de Jesus ele apresentava novos interessados dialogava eternamente com o mestre e depois que ele viveu aquele momento da multiplicação dos pães e dos peixes e veio a desencarnar comovedoramente a experiência deste homem sensibiliza-nos porque em Patras uma cidade da Grécia antiga ele de tal forma sensibilizou os gentios os gregos que a esposa do governador fascinada por Jesus converteu-se mas o seu marido intolerante e vinculado às leis vigentes no mundo das formas mandou matar André numa cruz em forma de X onde as dores são muito mais penosas e me recordando do seu sacrifício de amor por Jesus para ser fiel depois daquele Pentecostes que ele ouviu o mestre dizer ide e pregai então existem aqueles que ficaram no além muito magoados judeus nós vemos a batalha de Lepanto em que o mar ficou tinto de sangue uma das batalhas mais terríveis da humanidade isso por volta de 1570 as vítimas dos moldos que foram expulsos por Dom Juan de Áustria a soldo do Papa Pio V e foram expulsos eu me recordo também do que aconteceu na Espanha depois antes um pouco de 1492 quando os reis católicos expulsaram do solo europeu os mouros os ódios e então no mundo espiritual esses espíritos tomaram ódio a Cristo porque os crimes praticados eram em nome de Jesus aquele que sequer defendeu-se preferiu perder a vida orgânica a defender-se a justificar-se para nos ensinar que há uma vida soberana transcendente e extraordinária que espera por nós então no além esses espíritos revoltados magoados tornaram-se justiceiros e criaram uma comunidade imensa porque as comunidades são criadas de acordo com as afinidades quando André Luiz introduciou por primeira vez a palavra umbral para substituir inferno purgatório porque é uma região transitória de sofrimento muitos ficamos aturdidos mas por quê? os espíritos infelizes andam nas mesmas comunidades formam grupos regiões umbralinas levam a espírito suas vítimas para serem punidas por eles porque as vítimas continuam na mesma singularidade dos fenômenos instintivos não das emoções sublimes e nessa comunidade a que se refere irmão da Flamengo de Miranda há uma comunidade imensa de justiceiros e como a terra está sendo depurada essa comunidade imensa fica no centro ficava no centro do Brasil perto das serras da Mantequeira os espíritos transferem-na para o mundo inferior porque a terra vai ser um mundo de regeneração então não pode ter essa duplicidade o bem e o mal a luta da glória e da desgraça não já teremos superado esses instintos e seremos mais espirituais que animais que humanos que orgânicos sedentos de sangue e as feimadas de carne fresca então ele nos fala de como foi feita essa transposição ou de como está sendo feita para uma região inferior onde esses vingadores não tendo querido reencarnar-se para redimir-se através do sofrimento serão convidadas pelo senhor da vida para evoluírem porque a evolução é inevitável ninguém dela se exime nós seremos por livre-arbítrio ou por imposição divina determinismo nós seremos felizes e Manuel Filoni de Miranda vai observando os membros daquela comunidade ele não veio para isso com seu grupo mas a caridade sempre vê aquilo que os olhos comuns não veem o diretor da instituição estava sob problemas muito graves a sua esposa era aturdida por inimigos do passado a quem ela muito magoara amigos seus eram portadores de obsessões então os espíritos generosos em retribuição ao bem que ele fazia o irmão Gumercindo então reúne valores para que a esposa do diretor da comunidade seja desobsidiada e venha a comunicação através de Malvina a comunicação de uma entidade perversa que conta a razão por que era perseguidor já que havia sido perseguido e vamos aprendendo espiriticamente a conviver com os espíritos a dialogar com eles ouviremos páginas de Eurípides Bassandulfo orando a Jesus aquele homem que teve um contato com Jesus enquanto estava reencarnado que mereceu a visita do mestre em pessoa e cujo apostolado termina no dia 2 de novembro de 1918 durante a gripe espanhola ele agora vem para ajudar os portadores da covid-19 para suavizar as dores especialmente aqueles que estão entubados asfixiados com os pulmões dominados pelo vírus terrível com o coração abalado e outros órgãos em deficiência então Eurípides vem especificamente para atender a esta multidão claro com outros espíritos que ele comanda a fim de tornar as dores dos padecentes muito menores ao mesmo tempo vem um passista espiritual técnico em reverter situações de morte aparente para evitar o sepultamento de alguns vivos e também com o Espírito Spinelli para poder dialogar com médicos encarnados em estado de sono no mundo espiritual notem quantas terapêuticas que nós não sabíamos mas acreditávamos que sim Deus não nos abandona e eles em contato com o mundo superior eles trazem conforto as vacinas que foram inspiradas em tempo tão recorde e que tem sido motivo de discussão da sociedade terrestre vacine-se um amigo me disse Divaldo não se vacine é um risco eu disse eu tenho que seguir a ciência nós somos espíritas e mantemos o bom tom da razão da lógica se a vacina não fizer bem que mal me pode fazer e se ela me der alguma reação no organismo é porque eu estou predisposto está dentro da minha ficha evolutiva tomei a primeira dose tomarei a segunda dose dentro de poucos dias então inspiração divina quantas pessoas idosas ou não já estão mais ou menos guardadas evitando a contaminação mais terrível segundo estatística ligeira o número de idosos que antes desencarnava diminuiu graças à vacinação em massa mas é triste verificar-se que 500 mil pessoas que tomaram a primeira dose não vieram tomar a segunda está em tempo se nós não somos capazes de nos precatar de nos precavermos com os instrumentos com que a ciência trabalha em favor da nossa vida o nosso sentimento ético-moral está muito defasado e é necessário que acendamos o fenômeno de Miranda e sua equipe tem inspirado multidões em reuniões coletivas que não devem ser feitas sem os cuidados as máscaras o gel a distância para evitar os pé-de-gotas que podem levar o bacilo às nossas mãos a boca o nariz aos olhos para que se adentrem na corrente sanguínea e encontrem o hábitat para a proliferação então vamos seguir os postulados da ciência porque o que os espíritos nos ensinam é científico é demonstrado à luz da razão que o pensamento é o fator essencial para uma vida feliz ou desventurada tese espírita nós somos ondas somos vibrações como hoje confirma a física quântica mas isto foi formado a partir de 1857 antes das descobertas fantásticas deste mundo de ondas de energia que nos permite esta comunicação virtual através da televisão desse modo eles continuam trabalhando e vão visitar pessoas pobres necessitadas economicamente vão auxiliar vão escolher regiões em que possam colocar os recém-desencarnados para serem levados ao mundo espiritual de maneira carinhosa misericordiosa útil e o livro vai se expandindo até chegar à etapa final quando a primeira fase antes da segunda onda que nós estamos tendo aqui no Brasil se abastrasse pelas terras brasileiras um dos encontros belíssimos é na psicosfera da flora amazônica onde os espíritos trabalham a oxigenação da terra onde mantém grandes lideranças de espíritos na fase primária os espíritos da natureza que são os grandes responsáveis pela flora pela fauna pelos fenômenos de natureza mais grosseiras do planeta os choques terremotos etc na floresta amazônica que está por vários países sul-americanos ali bem no centro correspondente ao Amazonas estado eles erigiram uma verdadeira cidade e tiveram o encontro de espíritos do planeta para poderem definir a forma de auxiliar os nossos indígenas de auxiliar a sociedade terrestre tanto no Brasil como nos países membros também da imensa floresta é uma comunicação de beleza e nessa glória de comunicações a presença de Ismael o guia espiritual do Brasil que vem nos dar notícia da fatalidade histórica do nosso povo e que ora uma das preces mais profundas que eu jamais pude ler e acompanhar ali também está uma oração do doutor Bezerra de Menezes que é convidado supervisiona os trabalhos da equipe como mentor o venerando apóstolo da brasilidade ele ora e exora a proteção divina a oração de Eurípides Barçandu nós vemos essas três almas esfoliarem o coração para falar a divindade e na etapa final quando o livro deve encerrar as palavras de despedida e o rumo ao mundo de regeneração já podemos olhar a pandemia não como uma desgraça outros benefícios trouxe de natureza sociológica nos devolveu a muitos a intimidade do lar nos convidou a ser mais simples porque tudo ficou difícil e passamos a viver mais franciscanamente voltamos aos dias da Úmbria às estradas de Assis retornamos aos dias gloriosos de São Francisco e a nossa sensibilidade no fim quando esta noite terminar e a madrugada da era nova a começar toda uma tecnologia de ponta será colocada em nossas mãos nossos atos deverão ser diferentes e nossa ética moral deverá prevalecer no auto encontro da busca de nós mesmos na solidariedade que deve viger entre todos os seres como está ocorrendo neste momento irmãs irmãos queridos esta é a nossa hora de instalar no coração Jesus e de conscientemente rumarmos para o mundo de regeneração certas de que estamos amparados e deixar para trás os chamados instintos primários agora substituídos pelos sentimentos pelas emoções de fraternidade e de amor do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo à luz do Espiritismo muito obrigado do Espiritismo